Tá ligado DJW, bagulho doido Me dependente, ela incomoda muita gente Já foi machucada infelizmente Chamou as amigas pra regente, isso é que me entende Essa garota é o sonho dos cara Chama a ma atenção do que o tu senta cilindrada Se segura, tampa a placa, toca a minha mandraga Brum, brum, bode R1 O foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando bumbum Tá sussurro Brum, brum, bode R1 O foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando bumbum Tá sussurro Brum, meu foguetão danosa, a olheta quebrada Brum, brum, bode R1 O foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando bumbum Tá sussurro Tá sussurro Uh 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 Getro Barão Tá ligado DJW, bagulho doido Me dependente, ela incomoda muita gente Já foi machucada infelizmente Chamou as amigas pra regente Me dependente, essa garota é o sonho dos cara Chama a ma atenção do que eu tô senta cilindrada Se segura, tampa a placa, toca a minha mandata Brum, brum, bode R1, o foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando bumbum, tá sussurro Brum, brum, bode R1, o foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando bumbum, tá sussurro Brum, meu foguetão da NASA a roleta quebrada Brum, brum, bode R1, o foguetão tá causando uma zoom Loura morena jogando bumbum, tá sussurro Loura morena jogando bumbum, tá sussurro Uh... Tá sussurro Uh Amém.